salve rapaziada bem-vinda mais um vídeo mais um projetaço e hoje é nela a mais famosa da autogênia a fãzinha 125 vermelha que veio aí comigo desde o começo do canal aí desde 1999 eu prefiro morrer do que perder a vida acho que essa moto eu já reformei ela umas duas vezes já não esse ano né duas vezes rapaziada então tá aqui ó a minha fãzinha aquela fã vermelha que vocês viram olha aqui mano que judeira essa fã aqui é aquela que foi campeã do bololô de 190 tá ligado a primeira coisa que eu vi essa moto aqui ganhar eu acho que nem você não lembra que foi a primeira coisa que essa moto que ganhou a arrancada da Lloris mano ela ganhou dois troféus de arrancada já essa moto antes ainda antes ainda você nem você nem pensava ver o bruxinho não sei bicho ela ganhou o chão não você deu uma vez que eu fui no campeonato de grau lá na nossa e meio ganhei com ela mano ganhei ganhei peguei em terceiro lugar no campeonato de grau mano tá bom os caras lá vão até o quadro teve um campeonato de grau rapaziada eu fui com essa moto que peguei em terceiro lugar mano com essa olha foi mesmo foi caramba com a fãzinha olha essa aqui foi em 2012 comprei ela e tocou até hoje e não vou vender não vou queimar atacar um buracão mas não vendo não vou ter um projeto melhor que você queimar ela tem umas peças ali que nós tem guardado já é mesmo deu para formar um conjunto agora eu acho que dá para fazer prepara motor de 150 desde quando praticamente lançou 150 ela mexe né vai cutuca 150 aí desde 2008 em diante aí vai cutuca 150 acho que o maior pistão que a gente montou num 150 foi na casa de 80 milímetros acho que o maior pistão que a gente montou foi da moto mic né que foi opção de raiabusa 82 82 né mas lá era era a 150 praticamente o hc só que daí nós já tinha recurso já né já tinha um burro já tinha uma fresa e tipo assim não é novidade montar um pistãozão na 150 todo mundo hoje monta 96 90 100 milímetros na 150 é bem difícil mas tem um motor da 150 sem adaptar nada o motor é original de 150 é o o limite que daria ali é 88 né os prisioneiros ali o limite que dá lá é sem deslocar prisioneiro rapaziada o Cauê me convenceu de montar o pistãozão não primeiro convenci ele a desmontar a moto o que que foi fazer aqui vou refazer a estrutura dela vou arrumar essa parte aqui enregaçada ó de aro tá que tá bonita né ó os aro já coloquei dois aro novo já aro já coloquei dois aro pneu zero tá vendo pneu zero pneuzinho zero que eu vou fazer eu coloquei as ondas aqui só para poder manusear ela né que eu vou prender ela ali na rampa ainda e vou reestruturar ela aqui né vou alinhar de novo esse assim vou estruturar aí de novo vou tirar o pedaço já porém vou deixar com a estrutura lateral para poder colocar o cabrador grande porque vai colocar pistão grande e outra coisa eu quis trazer esse projeto aqui que não é fez um vídeo não é fez uma moto o cliente mandou um motor de São Paulo para nós fazer o motor a gente montou um motorzinho com uma beada 2 minutos menor pino de 3 a gente fez lá o título lá 190 girador um monte de cara falou que a construção daquele motor não é um motor girador tipo assim eu quis motor girador porque gira rápido na mão mas os cara fosse que não é a construção do motor girador o motor girador é pouco curso e a linha pequena realmente pouco curso e pistão grande ah diz que é aí eu falei agora eu entendi agora saquei então rapaziada então vai segurando aqui ó eu acho que não sei se tem um projeto desse aí pelo Brasil se não tiver mas vai ser um dos primeiros projetos loucura olha aqui ó pistão conhece esse pistão aqui nossa top mano esse aqui esse pistão aqui vai ter guardado ele eu acho que faz uns 3 anos já não faz? esse pistão tá guardado esperando um projeto especial pra ele e eu acho que nada mais especial do que essa fãzinha aí que foi pistão trouxe a história do alto girador né? oitenta e oito milímetros rapaziada sabe que é um oitenta e oito milímetros? sinal do seguro cilindro big block número 3 do nosso amigo e parceiro dor pra börjanice ó pra quem não conhece aí o ultra red até hoje dá pra contar nos dedos dessa mão o tanto de um motor que a gente montou com cilindro big block é pocos é são bem pocos Tem que ser um projeto muito especial Dá uma olhada nesse Big Block, mano Pra conseguir fazer a gente usar um cilindro Big Block E agora, se chegou a hora De um cilindro Big Block Ser usado, e olha aqui onde ficou a superação Do prisioneiro Não vai precisar deslocar, Cauê Então rapaziada, é um pistão 8x8, isso mesmo Se falta fazer retip, já tá encamisado Essa camisa aqui também é uma camisa especial Em cromo duro Que é uma camisa também Feita pela Ultra Head Então a gente tá usando aqui o cilindro E a camisa Ultra Head, tá Do Robson aí Agora, rapaziada, aqui ó Pino 18, certo Aí tipo assim Não tem nenhuma biela convencional Pino 18, a não ser uma biela forjada Uma fersa Outras marcas Aqui no caso a gente vai usar Uma biela fersa Mas vocês tão vendo o tamanho dessa biela? Essa cara consegue só pelo vídeo ver que biela que é essa? É pequena Manos, aqui rapaziada Vocês falaram que A construção do nosso motor 190 Não era a construção do motor girador Então estamos aqui apresentando pra vocês agora A construção do motor girador 8x8 com biela De CRF 250 importada Ah não, ela é Manos 90 milímetros de biela Rapaziada 90, 90 milímetros de biela Uma biela de 150 Tem uma biela de 150 Só pra comparar, Cauê? Uma biela de 150, rapaziada Ela tem 96 milímetros Ah Henrique, mas e o curso? O que você vai usar de curso? Vira a brequinha aqui A gente vai diminuir o curso Não vou usar o 57.8 de curso Nesse motor Aqui É um velho brequinho de 150 Certo? Quer dizer De fone do M9 Minha moto é uma fone do M9 Então ó Biela de 150 Coloca aí É que o duro aqui é 18 Ou tem 14 Vai dar a impressão Vai dar uma falsa impressão Vai dar uma falsa impressão Que é no tamanho Mas dá pra ver aqui Olha aí Dá pra ver aqui É bem menor Mano, a biela Tá vendo? Deixa eu colocar aqui Centro a centro É 6 milímetros menor, rapaziada Eu enquadrei ali embaixo Ó Enquadrei embaixo Olha aqui em cima Olha aí É bem menor a biela Mano, olha aí 90 milímetros Que é a biela de CRF 250 Só que A biela de CRF 250 É pino 16 Aqui a gente vai usar Um olhar 18 Vai usar o pistão 88 Eu vou manter As mesmas configurações Do motor CRF 250 Só que Eu vou usar Em vez de 78 milímetros Que é o motor de CRF Eu vou usar 88 Que é 10 milímetros maior E o curso também da CRF A CRF 250 Com portada Aquela R Ela anda com 52,5 de curso Aqui eu vou andar com 54 milímetros Como se tivesse mais ou menos Um pino de 1 Isso Então o que eu vou fazer Vou pegar aqui um Um jogo desse de vira brequim Vou mandar pro professor Max Tork E vou falar pra ele Descursar Então ele vai diminuir o curso E cilindrada 88 Com 54 de curso Vai dar 330 Cilindrada Ainda é cilindrada Tô até tomando uma água Pra engolir Se fosse montar esse motor Tipo com pin de 2 Pin de 3 Mano, bagulho Ia dar mais 350 cilindrada Ó, eu tô montando aqui Mais alguns projetos Tem esse motor aqui Vai andar com 97 milímetros Ah, esse motor aqui é o motor da... Esse motor aqui é do Lata Velha Lata Velha, rapaziada Aqui é do Twister Tá em fase de acabamento ainda Tô fazendo acabamento nele ainda Vou chegar no acabamento final E depois vou planear Esse daqui é um outro segredo Que eu tô fazendo Esse não vai poder mostrar Isso aqui você não... E nem você não sabe isso aqui É mesmo? Da onde que é Na hora que tiver quase num jeito Você vai descobrir da onde que é Misericórdia Só que eu tô falando pra você Esse motor aqui Precisa andar dentro da cidade É Mas vai sapecar esse aqui É mesmo? Vai, com certeza Rapaziada, lembrando que esse motor aqui Por que eu tô fazendo essa configuração? Por que eu tô diminuindo o curso? Que eu não tô montando uma moto de corrida Uma moto pra tirar racha Uma moto que eu quero andar dia a dia com ela Com as 330 cilindradas Cabeçote Já tá ficando pronto o cabeçote Semana, no próximo vídeo A gente já vai apresentar O cabeçote já Essa moto que vai andar com válvula É 45-40 E eu tive uma... Eu vi uma prévia do cabeçote lá Falar pra você O cabeçote Nossa Cabeçotinho que a gente tá fazendo Nosso parceiro e amigo Jonathan Moto Retífica Rapaziada, cabeçotinho 45-40 Por pistãozinho 88 Então tem que fazer cava Fazer retífica Só que agora o Cauê vai começar Os processos de solda, mano Mostra aí, Cauê Explica o que vai ter que fazer aí O que que acontece? Essa carcaça aqui Era a carcaça do... Do antigo motor, né? Eu já soldei já Onde a Gabriela tinha... Essa carcaça aqui Era a carcaça do 190, né? Isso é, só que a Gabriela Acabou mostrando na cara, né? Ela acabou estragando aqui E aqui Já soldei aqui Já... Ah não, o 190 era esse lado aqui só É Esse daqui é do 190 Ah, esse daqui é do... Entendeu? Já foi pro espaço Aqui eu já... Abri tudo já Os canais de óleo já Pra poder jogar eles mais pra fora Ah, isso que eu ia falar com você A logificação nós vamos manter por dentro Isso, a gente vai manter o motor originalzinho A não sei que você falar Que quer usar um Aero Keep Mas eu acho que... É, se não é bolar um radiador Acho que não precisa não, né mano? É, eu acho que um radiadorzinho Ficaria até legal, né? Não sei Vamos ver Vamos ver com o tempo Mas a logificação Eu vou manter ela por dentro Aqui eu vou... Só que ela vai ser mais espaçada, né? Mais pra fora Então aqui eu tenho que fazer isso aqui Pra poder... Pra poder ter acesso aos canais de óleo aqui E já matar eles aqui no ninho já Então eu já vou soldar Encher tudo aqui Encher tudinho aqui, ó Aqui tem bastante solda Pra montar esse tipo de conjunto No motor da 150 já é um negócio bem trabalhoso Então beleza Vamos começar Os preenchimentos de solda aqui, rapaziada Muita solda E aí, camisão Agora é a parte 2 aí, ó Depois da solda, rapaziada Olha a qualidade da solda do homem aí O homem tá bom na solda, hein? Cê tá doido Olha aqui Agora vai usinar e vai fazer caber aquele 88 milímetros Olha o tamanho do biguinho bronco Olha isso Vai caber, vai? Vai Então vai, então Eu acho que... Aqui ficou muito fininho aqui, né? Aqui, ó Bem fininho Será? Tá bom, pai Eu tô pensando em colocar mais um prisioneiro Tá só? Tá a felicidade? Tem Rapaz, meu tormeio com o outro não vaza não, hein? Rapaziada O pau começou aqui, ó Rapaziada, então planou a parte de riba Quando os caras falam pra cima é pra riba? É, pra cima é o sentido horário da... Pra cima é pra riba E pra baixo? Arriba? Barriga Barriga Então, ó Então, aí já planou a parte de cima A solda ali Agora vai abrir o furaco É pulido? Parece que é pulido, né? Vai abrir o furaco Pra entrar o cilindrão 88 milímetros Meu pai amando, hein? Eita, puta Eita, puta O que tá maluco? Olha aqui, rapaziada Queita, porra Você tá louco? Aqui o fim chora, mas não vê Rapaziada, chegando na reta final aqui já Do cura quento Mostra o tamanho que já tá aí, já, Cauê Rapaziada, já começou, ó Já começou já a pegar um guia aqui já Cê tá doido 93 milímetros Rapaziada, Cauê tá chegando no limite, hein, moço O limite nós já passamos faz tempo já Já passamos no limite? Eu quero que você me fala onde que é o seu limite Nossa, o meu limite não É o limite do prisão Ixi, Maria Um já foi Um já foi, ó Não, mas ali, o que que eu faço? Ali eu Esse solda, um já foi, neguinho Vou patrônear pra 94, lá 94? Vai dar quanto? Vai dar 3 meninos de parede, mano Pra cada lado? 93, tá aí? É Vai pra 94, né, pai? Eu acho Não, aí tem 94 e meio, 95, né? Vai dar meio de cada lado Misericórdia Cuidado, tem que ter Aí depois nós tiramos um pouquinho ali, rapaziada Que o cilindro aqui tá bem grosso, mano Olha aqui O bobo tá com 96 aqui, mano Externo Cê tá doido, rapaziada Mais um passinho ali, hein 95 milímetros Aqui não entra ainda, rapaziada Aqui tem torneal Aqui tá com 96 Mas já quase, hein, ó Só pra galera ver aqui como vai ficar o bagulho, ó Já quase entra Mano, é um pelinho que tirar ali já vai entrar, negu bala Vai entrar, negu bala? Vai entrar de quatro aqui Quer tirar lá pra ver se vai entrar? Vamos lá Um pelinho já entra, hein Cê tá doido O bagulho tá Tá largo Foi preciso ali, hein 95 e ficou exato com 95, hein É isso mesmo Top, né, Negu bala? 94 contra 99 Então o próximo passo agora é tirar do cilindro E a gente já vem com a pré-montagem aqui Pra mostrar pra vocês como vai ficar esse cilindrão Big block Neste motor aqui Pistãozinho 88 Rapaziada, dá uma olhada como que ficou a carcaça Depois de tudo prezado Olha aqui, ó Olha o que o Cauê fez, ó Aqui no top Flezinho, olha aí, ó O Cauê frezou as laterais aqui bonitinho, ó Já frezou tudo Já abriu Vou fazer agora uma pré-montagem pra vocês verem, ó Cilindrão, big block Mostra a parada aí, Cauê O que você vai fazer aí? Vai ter 5 prisioneiros, sabe? Todo mundo sabe que o motor aqui, ó Olha o cabeçote do 88, rapaziada Cê, ó, não é louco? Ó Válvula 40 em todos e 40 em todos, tá ligado? Você imagina, mano Que o motor vai estar aqui, ó Ó, é desse jeito Tá vendo a espessura que fica aqui, ó? Aham Parece que tá igual aqui, né? Aham Só que o que acontece? Aqui, ó Ele tem a parede de estrutura pra cá Certo Aqui ele também tem a parede de estrutura Agora aqui não tem, ó Fica só um pelinho Só o pelo do... Aí o que eu tive a ideia de fazer? O pessoal costuma usar um parafusinho Aqui, segurando aqui, né? Da aleta aqui Parafusado só na aleta aqui É E no cabeçote Só que eu acho que aqui lá não tem muita eficiência Aí eu fiz aqui um tarugo Eu enchi de solda aqui, ó Enchi de solda Já encheu já Ficou que eu vou soldar esse tarugo aqui na lateral do cilindro Pra fazer um quinto prisioneiro Pra esse quinto prisioneiro sim segurar aqui, ó Olha aí, rapaziada Então, ó Vai ter os quatro prisioneiros Mais esse prisioneiro aqui Que vai ser tipo uma vareta, né? Vareta é assim, ó Tá ligado? Já pegou lá embaixo, ó Vou soldar ele aqui na valeta aqui, ó Bem delicadinho Pra fazer um acabamento da hora É Vou jatear aí depois Ele vai ficar a mesma textura Pra seguir Então vai ficar com 10 Aqui naquela carruelinha lá de calcinha amortizada Pra ficar bem bonito É, top Eu acho que vai ficar um volume da hora Depois eu vou dar um comentinho melhor aqui e tal Vou dar um comentinho pra ficar bem da hora Então é isso aí, rapaziada Esse é o projetão aí 88mm da fanzinha vermelha Aquela funk Desde o começo do canal aí Só que a gente tá montando um sistema de CR É configuração da CR450 Dentro do motor da 150 Vai tá fazendo um negócio pra, tipo assim Pra ter potência E ser um negócio duradouro também Isso Isso aí É um negócio que, tipo assim Você monta um motor desse É toda hora desmontando Lembrando que vai andar com RL original Vai andar com a bela 90mm Do CRF mesmo Mas também vai andar com o curso original da CRF E o pistão 88mm Então se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal E até a parte 2 desse projetão Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma